Bondade. Falamos da maldade, agora falaremos sobre a bondade. Você é bom? Você é bombom? Ei, Beto, tu é bom? Ele é bombom, ele não é bom. Giza, você é boa? Giza é muito má, Giza não é boa. Eu sou o demônio. Voltando, que eu não vim falar de mídia, de minhas qualidades. Então, negra, falaremos sobre bondade. Você conhece alguma pessoa boa? Ai, Giza, eu conheço. Lúcio, por favor, mostra pra mim. Eu quero conhecer essa pessoa boa. Essa relíquia da humanidade. Eu não conheço ninguém bom. Não, Giza, sério? Sério. E olha que eu já morei no circo, onde tinha gente de todos os tipos. Mas nunca conheci uma pessoa boa, nem na minha infância e nem na minha fase adulta. Eu ainda estou pra conhecer essa pessoa boa. O ser humano se vê de uma maneira idealizada, por isso que ele acredita que ele, inclusive ele e os demais, são bons. Mas ninguém é bom, negra. Vim falar sobre bondade. Vamos lá. O que é a bondade? É porque, eu sei, que eu sou meio sarcástica, debochada. Mas eu vim falar foi sobre a bondade. Então, vamos lá. Bondade. O que é ser bom? Você sabe realmente o que é uma pessoa boa? Ai, Giza, eu conheço uma pessoa boa. Sério? Mostra pra mim. Ao meu ver, vou falar logo de vocês. Ao ver de muitos, pessoas boas é aquela que sempre está passando a mão na sua cabeça. Que diz que você é bonita. Por mais que... Ah! Qual tanto? Estava passando pancadão. Que diz que você é bonita. Que diz que a sua roupa é linda. Que diz que o seu marido, ele é maravilhoso. Por mais que todo dia ele coloque aquele... Que ela... Que ele... Entende? Bem na beira do seu oi. Que diz que você tem um casamento maravilhoso. Filhos maravilhosos. Por mais que sejam todos rebeldes. Então, muitos veem as pessoas boas assim. Pessoas que só levam até elas geleia real. Ao invés de mostrar a verdade, por mais que sejam fel, elas só levam doçura. E essa doçura é ardilosa, mentirosa, farsante. Mas, é o que muitos desejam ouvir. Então, pessoas boas para muitos é esse tipo. Pessoas que só dizem aquilo que o ego quer escutar. Porque ego... Não vamos entrar no quesito ego, né? Mas, entre outras coisas, o ego é quando você se enche daquilo que você acredita ser. Que na maioria das vezes você não é. Então, quando você escuta o outro massageando ali a tua vaidade, tu se enche de ego. Mas, não vamos entrar nisso que eu irei esquecer da bondade. Então, pessoas boas para muitos é isso. Aquela que sempre diz o que a outra está pronto. Tu preste sedenta para ouvir. Por mais que ela saiba que é mentira. Então, quando ela escuta algo inverso a isso, ela considera aquela pessoa como mal, perversa. Bom para algumas pessoas é escutar o que ela deseja e não o que ela precisa. Porque, negrada, nem sempre aquilo que desejamos é o que precisamos ouvir. E o inverso usa, sim. Nem sempre o que precisamos ouvir é o que desejamos, ok? Mas, ter o que se necessita é de extrema importância. Mais do que desejamos. É, claro. Porque o que você necessita é uma condição, digamos, prioritária. Para os que desejam ver principalmente. Voltando. Ao meu ver, pessoas boas, pessoas com atitudes boas, porque não existe pessoa boa. Mas, a bondade, pessoas com atitudes de bondade, é aquela que sempre, independente da ação que você tenha, do teu movimento mediante o que ela diz, elas irão encarar isso, olha, como algo positivo. Se for a verdade, é claro. Não a verdade que tu deseja ouvir. A verdade verdadeira. Pessoas que tem bondade, para mim, são aquelas que não querem massagear teu ego. Nada tem a ver com elogio, tá, negrada? Existe uma diferença entre alguém vir aqui e me elogiar. Existe outra diferença entre alguém vir aqui e querer só dizer coisas doces para que eu a veja como boa. Como minha amiga, ok? Então, para mim, aquelas pessoas que chegam em mim e lidam com a verdade face à vida, para mim, essas pessoas são pessoas que têm atitudes boas. Independente do que aconteça, ela virá com a verdade. Para mim, é luxo. Amo dar face à vida com a verdade. Mas, se para você o oposto encaixa-se, usa-se, ó, e não te prejudica, luxo se joga. O importante é ser feliz. O resto é só sobra, a vida passa rápido. São dois peidinhos na esquina para que eu venha determinar para você o melhor. De maneira alguma. Isso é só uma conversa, um bate-papo, um diálogo. Você que tem que determinar para você o que é melhor. Fazendo uma autoanálise. Procura um psiquiatra aí, um psicanalista, alguém para te orientar. Ok? Muito obrigado, carinho. Diz a ama. Beijo, like para nós. Deixa teu like. A poupança está na descrição do vídeo para os que desejam ajudar. Vai.